Eu vos saúdo com a palavra do Senhor Jesus, estou muito feliz com o Senhor. Primeiro Samuel, capítulo 9, quando você procura, deixa eu contar um testemunho. Comecei a fazer faculdade, glória a Deus, com o presente de Deus, sem pagar um centavo. Aí a usina colocou lá no aplicativo um curso de oratório, mas ninguém riu. Comecei a fazer também. Custa quase mil reais, mas para quem acessou no tempo certo, vai fazer de graça. Aí ganhei uma palestra em Bauru, estou quase ganhando uma emissão em Marília. Falei, Jesus, Jesus é muito bom. É só testemunho, né? E é perseverar, como foi dito aqui. Eu estava analisando, eu falei, cheguei em São Paulo com um violão nas costas e minha roupa dentro de um saco. Cheguei em Acanga para ganhar metade do que eu ganhava em São Paulo. As coisas ficam na garagem do Pastor Elias. Fui trabalhar na usina, era o menor salário. Era 2h97 a hora, o vale é 12h43. Eu lembro de ter madrugada, esse menino ia dormir uma, duas da manhã. Só eu conseguia pôr ele para dormir. E eu acordava quatro e meia, para pegar o ônibus às cinco. Levava ovo na marmita. Às vezes chupava a cana para passar fome. E a gente comendo, às vezes eu passava madrugada olhando, falando, Senhor, abre uma porta. Eu falava, Senhor, eu sei que você é o que Deus a gente vai vir. Eu quero dizer para você, não desista. Aleluia. É um teste. Ele está te provando, não desista. Deus não tem prazer em que ele desiste. Que doa o que doer, passe o que passar, fica firme. Glória a Deus. Eu tenho um lema comigo. Eu falo, eu falo para o capeta. Eu cruzo o pé e o meu e digo, daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. É daqui para o céu. Glória a Deus. Alguém falou, se muita pessoa ainda desistiu, eu falo, não. Eu cravi meus pés na rocha e não tem capeta, não tem homem nem anjo. Só me para aquele que me move. Não desista. Fica firme. Às vezes o diabo vê que o milagre está para acontecer. E ele quer que você desista. Fica firme. Eu sei o que eu passei. Passo até hoje. Quem olha e fala assim, Senhor, parece que não passa a luta. Passo. Meu Deus do céu. Só Jesus sai da luta que eu passo. Não, tem hora que eu dobro o joelho e não falo assim. Minha oração é essa. Não deixa ninguém me encontrar aqui não, Jesus. Eu amo assim. Verdade. Esse dia eu casei um pouco. Antigamente as camas tinham, você conseguia entrar, né? Em Campinas eu conseguia entrar. E vai na cama eu não ficava lá. Em casa esse dia eu casei. Eu falei, Jesus, não tem mais. Eu não consigo. Vou ir no meu quarto. Não acho que não tem mais. Que é boxe. Fui no quarto das crianças. Eu falei, nossa, não tem nem para esconder mais. Na cama. Verdade. Antigamente lá eu escondia em Campinas. Pô, me casaram no quarto da cama. Falei, Senhor, não tinha que me achar. A luta lá é muito grande. Mas eu passo. Mas eu não desisto. Eu esqueço a palavra do meu vocabulário. Avançar sempre. Recuar nunca. Desistir jamais. Não desista não. Amém? 1 Samuel 9, capítulo 1. Está escrito assim. Havia um homem de Benjamim. Cujo nome era Quis. Filho de Abiel. Filho de Zeró. Filho de Becarate. Becorate. Filho de Afias. Benjamita. Homem de Bens. Homem de Pós. Homem de Rico. Tinha ele um filho cujo nome era Saúl. Moço. E tão belo. Que entre os filhos de Israel. Não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima. Sobressaia a todo o povo. Estraviar os seus jumentos de Quis. Pai de Saúl. Diz-se Quis a Saúl, seu filho. Toma agora contigo. Um desmoço. Disponte. E vai procurar as jumentas. Amém? Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Queridos. As vezes eu tenho conversado com algumas pessoas. E. Como foi dito aqui pelo Pastor Adriano. As pessoas estão esperando. Em uma frase. As coisas virem de mão beijada. E tudo aquilo que vem fácil. É do seu cérebro. Não dá valor. O que não custa nada. Irmã Maria. Não vale nada. Você pode ver com seus filhos. Ou com os meus filhos. Se você vai dando tudo de mão beijada. Ele não vai dar valor. Diferente de alguém. Que ralou para conquistar. Diferente de alguém que batalhou. Que suou. Que deu sangue. Israel. Está. Vivendo. Um tempo. Onde. O seu líder. É Samuel. E. Pensa. Num líder. Nato. Samuel. Quando ele orava. Deus. Respondia. Com trovões. Deus. Respondia. Com granizo. Tamanho. Respeito. Do povo. Por Samuel. E o povo. Começou a olhar. As outras nações. E dizer assim. Nós queremos ter um rei. Que nem as outras nações. E Samuel. Aquilo entrou no coração de Samuel. Que ele fica triste. E aí. Samuel. Em oração. O Senhor fala com ele. Por que você está triste? Ele diz. O povo quer um rei. Vou dar um rei para o povo. Porque eles não me ajeitaram a você. Eles me ajeitaram a mim. Mas eu vou dar um rei para eles. Tem pessoas que dizem. Que foi o povo que escolheu Saúl. Não. O povo criou um rei. Mas quem escolheu Saúl. Foi Deus. Não foi o povo. E Deus escolhe muitas pessoas. Agora. O que eu faço. Com o que Deus. Como é minha escolha. O que eu faço. Com o que Deus me deu. É de responsabilidade minha. Eu conheço N. Pessoas que tem chamado. No lindo de Deus. Só que o que elas fizeram. Com o chamado. É diferente. E aí. Deus. Enquanto Samuel está orando. Lá do outro lado. Na tribo de Benjamim. Tem um moço. Que a gente diria hoje. Filhinho de papai. Ou alguns outros falam assim. Meninão criado pela avó. Ou o filhinho da mamãe. Sabe. Se ele falasse. O patricinho. Ou o mauricinho. Era Saúl. Acordava tarde. Pai rico. Não sabia o que era com a mão manchada. Mas Deus. Quando quer escolher alguém. Eu costumo falar que Deus escolhe quem ninguém escolhe. Deus levanta quem ninguém levanta. Deus exalta quem ninguém exalta. Deus vai em uns lugares que eu e você nunca iria. E fala. Escolhi. Aí a Bíblia vai dar a genealogia. A árvore genealógica. Que a gente leu. De Saúl. Para chegar em Saúl. Não vai falando. Que o pai é filho de fulano. Filho de pai. Falando. Porque isso para o judeu. Esse pedigree. Essa coisa de árvore genealógica. Tem um valor enorme para o judeu. E aí diz assim. Que as jumentas de quem sumiu. Jumento sumiu. Meu Deus do céu. Jumento quando empata. Só Jesus para tirar do lugar. É verdade. E em coisa. Eu lembro que eu andei com meu pai. Um jumento Jesus amado. Eu acho que o único animal que eu já montei na vida. Nunca montei em cavalo. Mas não tem um jumento. Porque eu e meu pai. A gente era muito parceiro. A gente viajava nove quilômetros. Toda segunda de ida e de vinda. E era andando. Um dia como de jumento. Ele não sabia. E eu pequeno. E orou. Então você imagina. O que aconteceu. Nós se perdemos. Mas a jumenta dele sumiu. Aí ele chama o filho e fala. Pega um dos moços. E vai atrás da jumenta. E aí lá vai o Saúl. Escolhe o moço para ir com ele. E vai atrás da jumenta. E procurando a jumenta. Não deram conta de achar a jumenta. Irmã Toninha. Aí Saúl fala assim. Vamos voltar. Porque eu acho que meu pai está preocupado. Agora não vai ser apenas preocupado com a jumenta. Agora ele vai estar preocupado comigo. Aí o moço fala assim. Eu ouvi dizer. Que ali na frente tem um profeta. Não vamos desistir não Saúl. Vamos mais um pouquinho. Aí Saúl fala. Mas eu não tenho dinheiro para dar para o profeta. Porque antigamente. Como você ia aprender do profeta. Você levava uma oferta para o profeta. Ô Jesus amado. Volta para fazer isso de novo Jesus. Aleluia. E aí Saúl fala. Não tenho mais um. O moço fala. Eu tenho um ciclo de prato. Olha para mim. Saúl escolheu alguém. Que eu e você não escolhe. Quando você for escolher alguém para andar com você. Escolhe alguém Tatiel. Que se você pensar em desistir. Ela não vai deixar você desistir. Aleluia. Se você falar assim. Eu não tenho força para ela. Mas eu vou aqui ajudar. Mas volta. Nós não vamos. Escolhe um jeito para andar com você. Que na hora de você pensar que está tudo difícil. Ela vai dizer. Vamos orar junto. Vamos jejuar junto. Vamos ler Bíblia junto. Mas desistir. A gente não vai. Aleluia. Aleluia. Sabe o que eu acho lindo irmão do Ciena? Além de não deixar desistir. Ele fala. Eu vou investir. Salve. Calabar. Eu vou tirar do bolso. Para você não desistir. Na lógica. É para a saúde dele. Porque o riquinho é ele. O outro é empregado. Mas eu vou adiantar com ele que fala. Eu vou fazer o que preciso fazer. Para você não desistir. Eu vou fazer que nem o seu maridão. Cuida dele para mim. Vou pagar. Se for mais da volta. Eu pago. Mas eu não vou desistir. Saúl fala. Então vamos. Você imagina. Rapaz, foi o cara sério. Pensei em voltar. O cara não deixou. Não tinha dinheiro para ir um pouco mais. Porque o combustível acabou. O cara falou. Vou encher o tanque. Vamos juntos. Mas nós vamos voltar. Que Deus levante gente assim para caminhar com você. Que Deus levante gente que não deixe você desistir. Que Deus levante gente que fala. Em vez de apontar o dedo. Vai pegar na mão. Que Deus levante gente que fala. Ei. Quem nos trouxe até aqui foi Deus. E quem vai nos levar para o outro lado. É o Senhor. Aleluia. 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 Enquanto isso. Deus agora vai lá e fala. Samuel. Está vindo o bolso aí. Escolhi ele. Ele vai chegar aí. E Deus dá até a hora. Amanhã a essas horas ele chega. Querido. Vou falar aqui o que vocês falaram da irmã. Essa palavra só funciona onde você acredita. Se você não acreditar no que está aqui. Ela não funciona. Se você não confiar nesse Deus que você serve. Que sabe o número do seu sapato. Sabe o número do seu manequim. Vai estar a mulher na sua cabeça. E sabe até quanto o cio de cabelo tem na cabeça. Sabe o seu interesse. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, e a glória a Deus. Não parece que Deus não fala. Às vezes ele fecha a boca. Mas não fecha os olhos. Chegando lá. Ele se informa. Estou procurando o homem de Deus. Alguém fala. Ele está aí. Está em uma reunião. Está em uma reunião. Quando ele chega. Samuel está vindo. Ele fala. Estou procurando o profeta. Ele fala. Sou eu. Está acontecendo um banquete. Escute. E aí eles trazem. Saúl. E cedam. Uma cadeira de honra. E dão a coxa. Direita. Não coxa. Coxa na Bíblia fala de honra. É Deus dizendo. Eu já tenho uma mesa preparada para você. Aleluia a Deus. Sabe por que ele encontrou Samuel? Porque as jumentas se perderam. Deus vai permitir algumas coisas se perderem na sua vida. Deus vai permitir às vezes a saúde se perder. Você vai perder a saúde. Mas não vai ter um conto com Deus. Às vezes vai perder o namorado. Vai perder o emprego. São jumentas que vão se perdendo na caminhada. É para Deus te movimentar. Perde a jumenta. Mas encontra o reinado. Sabe o que acontece com a gente quando perde a jumenta? Lamenta. Fica choromingô. Fica com vitilismo. Você está chorando, irmão? Perdi a jumenta. O que você não foi procurar? O que você está chorando, irmão? Perdi a jumenta. E a culpa é do quê? É do governo. É do meu pai. É da minha mãe. É do Lula. Hã? Não, irmão. Deus quer que você se movimente. Deus permite você perder algo de valor. Algo que tem muita importância para você. Sabe por quê? Ele quer tirar algo do céu da terra. Para tirar algo do céu. Glória a Deus. Aleluia. Põe Saúl na mesa. E diz para Saúl assim. O Senhor te escolheu. Tu serás rei de Israel. Ele diz. E eu? Aleluia. Aí Samuel diz. Mas tu serás ungido do rei. Eles alcançam para ir embora. Na hora que Saúl vai embora. Samuel segura no braço. E diz assim. Deixa o moço passar na sua frente. Ô parte difícil. É a parte mais difícil é essa. Quando Deus faz isso com a gente. Sabe quando Deus fala assim. Tatiel. Eu vou deixar alguém passar na sua frente. Sabe quando você está querendo algo. E Deus diz assim. Eu vou dar primeiro para o outro. Sabe um solteiro que quer casar. E Deus fala. Vamos casar outro na sua frente. Sabe quando você está querendo algo assim. Muito de Deus. Deus fala assim. Deixa eu passar alguém na sua frente. Posso? Dória. Dória. Você vê alguém que chegou depois de você. E Deus fala. Deixa eu passar na sua frente. Só que ó. Olha para mim. O moço passou na frente. Mas foi Saúl que ganhou a opção. Tem gente na sua frente. Mas está sem opção. Tem gente na sua frente. Mas não tem chamado. Tem gente na sua frente. Mas não tem o que Deus te deu. Não é o fato. Tem gente na sua frente. Viva. Deixa ele ir na frente. Vai ser o sol. Mas você é que conta com o sol. Não fique triste. Porque tem gente passando na sua frente. Fica que eu vou te ungir rei. Olha a leu. Ele é ungido rei. Aí Samuel fala assim. Saúl. O teu pai já encontrou a jumenta. Sabe por quê? Quis. Tinha mais preocupação com a jumenta do que com o filho. Depois da unção. Deus está falando. Eu vou colocar em ordem na tua casa. Jumenta vai ter valor de jumenta. E filho vai ter valor de filho. Porque jumenta tinha mais valor que filho. Deus está falando. Tem gente na tua casa que dá valor para outras coisas. Vai não dar valor para você. Você não tem o valor que você merece na tua casa. Jumenta está valendo mais do que você. Depois de hoje. Eu vou colocar as coisas em ordem. Coisa vai ter valor de coisa. E pessoa vai ter valor de pessoa. Porque quando eu o salvei. Ela pega o jumento e as coisas em ordem. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente valorizando mais o celular do que o casamento. Passa mais tempo no celular do que com o filho. Passa mais tempo no celular do que com o marido. Passa mais tempo no celular do que com a esposa. Se quebrar qualquer coisa. Vira um. Uma bagunça. Porque você está amando as coisas. E usando as pessoas. Deus está falando. Se a minha unção entrar. Coisa vai ter lugar de coisa. Tem gente que ama mais bicho do que gente. É verdade. Tem gente que ama mais objeto do que gente. Tem gente que ama mais a placa da igreja do que a gente. Tem gente que é capaz de morrer pela placa. Mas é incapaz de levantar a mão por um novo que caiu. Deus está falando. Você vai aprender a valorar as pessoas. E tem gente que vai te valorizar em casa. Você vai voltar a ter valor na sua casa. A autoridade de rei vai voltar pro seu lar. Cara, dará, dará, dará. Fui, a minha. Aí ele fala, Saul. Ao sair daqui. Você vai passar no sepulcro de Raquel. Por que passar no sepulcro de Raquel, Tatiana? Por que passar no cemitério, irmã? Por que passar no cemitério de Raquel? O que aconteceu com Raquel? Raquel morre com o nascimento de Benjamim Que ela põe o nome de Benone Benone significa filho da dor Filho da tristeza Jacob quando retorna do enterro de Raquel Ele não é Benone, é Benjamim Saúl é da tribo de Benjamim Deus está falando, eu vou fazer você voltar lá Porque tem um trauma para ser consertado Eu vou fazer você voltar no lugar que você foi traumatizado Porque eu quero te usar em lugares altos E não pode ficar pendência para trás Tem gente que falou assim Na casa de fulana eu não volto mais Na casa daquela sogra ou do sogro Eu não piso mais o pé É um sepulcro de Raquel Brigou e disse Lá eu não volto Porque lá eu fui humilhado Humilhada Pisado Deus está falando Ei Eu vou te dar estrutura Você vai passar por lá E não vai mais sentir a dor da humilhação Porque eu te coloco em cadeira de honra Aleluia Aleluia Passando pelo sepulcro de Raquel Você vai encontrar Homens Vai ter três cabritos Três bolos de pão E eles vão te dar dois pães Passando por lá Você vai chegar no roncho dos profetas Eles vão estar descendo do alto Os homens com os pães estão subindo em Deus E os profetas estão descendo do alto Ele está falando Você vai encontrar a gente que está subindo de nível Subindo em Deus E você vai encontrar os profetas Que estão descendo do alto Sabe por quê? Não basta subir de nível E depois que você tiver subido Você não descer Vai ajudar quem tem mais E o Espírito do Senhor Se apoderará de ti E te transformará Em um novo homem Isso aqui é chamado Glória a Deus Aí O versículo que nós vemos diz assim Que Saúl Se destacava Entre todos os filhos de Israel Do pescoço pra Do pescoço pra Mas ele era igual a todo mundo do pescoço pra Se destacava do pescoço pra Igual a todo mundo do pescoço pra Então escute aqui Do pescoço pra baixo Ele era igual a todo mundo Os pés dele iam Onde os pés de Jesus ia Porque tem gente que depois que é ungido o rei Ele fala Eu não vou lá Isso eu não faço Não Seus pés Vai sim Lá eu não vou Seus pés Vais onde o pé de Jesus Vai As mãos dele é igual a todo mundo Vá Vá à igreja Vá à igreja Vá à igreja Vá para banheiro Ajude em casa Ah mas eu sou rei Mas as mãos é igual Mas do pescoço pra cima Ele era de fé De fé Pescoço Os ombros de Saúl Era ombro largo O que é que é ombro largo? Aguenta carregar peso Não vou carregar o pastor nas costas Você foi ungido o rei? Vai sim Não vou carregar essa igreja nas costas Você foi ungido o rei? Vai sim Não vou carregar o ciclo de oração nos ombros Foi ungido? Vai sim Não vou carregar os adolescentes nos ombros Vai sim Não vou carregar os obreiros nos ombros Vai sim Porque o Senhor te escolheu com o ombro que aguenta carregar peso Aleluia Os ombros dele é diferente Ombro de quem é ungido não é ombro igual Não, não é ombro que nem de todo mundo Não vou carregar minha mãe, meu pai nas costas Se você tem a unção do rei Vai sim Porque o ombro é diferente E os olhos Diferente Não olha como todo mundo olha Não vê o que todo mundo vê Ei, ombro de quem é rei não fica em sites errados Ombro de quem é rei não fica de bate-papo com mulher casada Ombro de olhos de quem é rei não fica com conversinha sensual com irmão ou com irmã Sabe porquê? O olhar é diferente Tem que ser olhos como chama de fogo Tem que ser olhos como de Jesus E a boca de Saúl Diferente Não fala como todo mundo fala Dos lábios de quem é diferente tem que sair água Palavras que edifica Aleluia Da boca de Saúl não pode sair fofoca Da boca de Saúl não pode sair contenda A boca de Saúl não é para fazer contenda entre irmãos Bem-aventurados são os pacificadores Porque eles serão chamados filhos de Deus Obrigado Sabe porquê que tem fofoca? Porque tem quem escute Você viu? Pastor Adriano Eu falei Isso vai ajudar a gente com o que? Com nada Eu não quero ouvir Nossa, é muito duro não Não dou moleza com fofoqueiro Você viu o negócio da esposa do pastor? Aí tem a fofoca gospel Já viu a fofoca gospel? Vamos orar? Aí você fala Vamos Ele é Tatiel É Eu vou te falar um problema, tá? A desculpa Não, irmão Eu já falo assim Não quero saber Deus sabe o problema Vamos só orar Porque os lábios de quem é diferente Tem que ser palavras Que sejam como pepita de ouro Em bandeja de prata E o ouvido É diferente Não ouve Músicas Erradas Não ouve Coisa Errada Porque do ombro para cima Ele é diferente O ouvido É para ouvir O que Deus Está falando O ouvido É para ouvir Os irmãos Que precisam De um ouvido De forma empática Aleluia E o nariz Diferente Isso aqui Não é só para respirar Não Isso aqui é percepção Já viu a mamãe? Quando a filha é adolescente Aí Ela Tem um jovem Que se aproxima As irmãs Que é mãe Que tem menina Seu assim Hum Esse aí Isso é percepção Hum 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 Ó Isso é ó Percepção Do perigo Tem gente Que o inimigo Está ó Deitando no colo E ele não percebe Porque perdeu A percepção Espiritual Mas nessa Deus vai levantar Gente Que do outro Para fora Isso é diferente Gente Quando comprar O joelho Vai ouvir o céu Vai falar a palavra Vai perceber A ausência do céu E a presença Do inimigo Vai orar E jejuar Porque foi Escolhido Do alto Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aí Saul E está assim ó Eu acho lindo Irmão Márcio Está assim ó E saindo Saul Naquele mesmo dia Deus mudou o coração dele Escute É no mesmo dia E tornou ele Outro homem Se não mudar o coração Não há transformação Tatiel Irmão Paulo Se não mudar o coração Não há transformação E naquele mesmo dia Irmão Franciele Ele foi transformando Outro homem Agora olha o que acontece Seja sincero Deus te unge Você sobe com gente Que está subindo para Deus Desce com os profetas O Espírito O Espírito se apodera Acharam a juventude do pai Quando ele chega lá O pai fala Onde é que você estava? Olha a preocupação do pai Onde você estava? Meu filho Querido do coração Ele estava preocupado Olha o amor Mudou Mudou Vem de casa O pai Então fala do Senhor Desperta os pais Para que eles se preocupem Com seus filhos Porque um dos ministérios De Jesus Converteu o coração Dos pais Aos filhos E os filhos Aos filhos Tem muito filho Sendo ó Com os pais Vítimos Tem filho orando Assim ó A oração do filho Senhor Faz de mim Do celular Para que meu pai E minha mãe Pegue-me E entregue-me Do celular Para que meu pai E minha mãe Se preocupe comigo Na mesma preocupação Quando acaba a bateria Do celular Para que ele fique Preocupado E pense Se meu sinal Está Eu já estou online Com o celular dele Está online No wi-fi Tem filho orando Assim Quando o pai Preocupa Eu falo O que aconteceu? Aí ele fala assim Encontrei o profeta O que que ele te disse? O tio dele pergunta Abel Ele fala assim Disse Que vocês acharam a jumenta Ele não fala do reinado Sabe o que é que Deus faz Para Aparecer Se a salva aparecer? Faz um inimigo Que é uma serpente Vim contra Israel Uma perseguição Mesmo de Dumuzé Que vem contra aquela igreja Uma perseguição Em um anciano Encontra aquela igreja E aí está todo mundo Caçando o sangue E eu falo assim Deus é hoje E o rei Aí todo mundo procura Saúde Porque ele era grandão Cadê? 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 Sabe onde ele estava? Está na Bíblia Atrás das bagagens Deus está falando com gente Eu estou te procurando E você está dizendo Mas eu não tenho estudo Atrás das bagagens Deixa Deus usar o outro Deus está falando Eu escolhi você Mas eu não sei cantar bonito Cantar bonito Cantar bonito Quem foi que falou para você Que Deus escuta a sua voz Quando você canta? Deus foi no mute Chega com incenso lá Louvou que não vira incenso Não chega lá Porque Deus não quer ouvir Que saiu daqui Ele quer ouvir Que saiu daqui A voz entra no mute E o coração entra no mal Que Deus escuta É brilhante esse fogo Me louva com os lábios Não estou ouvindo Mas o coração está longe Deus me confia Aleluia Está atrás das bagagens Tem gente atrás da bagagem Por que você não vê, irmão? Cara, minha esposa Por que você não vê, irmão? Por causa dos meus pais Por que você não vê, irmão? Por que você não vê Porque eu não sei Deus está falando Só vem O Senhor falou assim Para o leproso Olha O homem está falando errada Apresenta a sua mão Irmão, quando eu li esse versículo Eu fiquei doido Eu falei Esse cara é corajoso Imagina você Num lugar Onde tem gente da alta Você apresentaria qual mão? A mão com defeito Ou a mão boa? No momento em que só tem gente boa Só tem os magnatas E Jesus falou Mostra a sua mão Eu ia mostrar a mão boa Aquele cara mostra a mão errada Deus está falando Mostra a sua mão Mostra o outro lado Você não mostra para ninguém Para eu curar Eu quero tirar você De trás das bagagens hoje E te trazer para o meio Glória a Deus Aí Deus te fala Ninguém viu que eu sou o Samuel Está na Bíblia Você lê Ele está atrás das bagagens Samuel Aos Quando ele vem Um grupo diz Esse aí é o ungido de Deus Esse aí é o ungido do Senhor Não quiseram Mas quando Deus escolhe Está escolhido Eu quero que você saia daqui Hoje Dizendo Senhor Eu quero sair de trás das bagagens Deixar ele fazer como ele quer Às vezes a gente quer escolher a maneira de Deus usar Não, ele vai É a maneira dele Deixa ele ser Senhor Ele não quer apenas ser seu Salvador Ele quer também ser o seu Senhor Ele quer ser o meu Senhorio Na sua vida Para ele te usar onde ele quer E como quer Glória a Deus Aleluia Fica de pé comigo Aleluia 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 Aleluia